Fala galera, beleza? Canal MyPath na área para mais um vídeo aqui no canal. Então você que já é inscrito, chega deixando aquele like. E você que não é, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. E também acompanhe a gente aí nas redes sociais que está na descrição do vídeo galera, beleza? Bora lá, vamos para a atualização semanal aqui. Então vamos que vamos, como vocês estão vendo aí na tela, Iconi Moments do Real Madrid. Claro, com esse Iconi Moments virá também o Cristiano Ronaldo galera, tá? Vai ser top, a partir de quinta-feira aí você vai ter a possibilidade aí de estar pegando ele em Iconi Moments do Real Madrid, tá? Destaques aí também para o Cristiano Ronaldo e co-op aqui mano. Vai ter co-op, tá pessoal? A partir também do dia 23 aí, você vai ganhar 50 mil na primeira e depois você vai estar ganhando bastante EP. É uma boa, é top, eu recomendo demais você estar jogando co-op, é muito show galera. A gente vai estar jogando co-op aí no canal também, tá? É aqui para comemorar aqui os quebra de recordes de gols do Cristiano Ronaldo. Vai ter eventos aí dentro do MyClub, tá? Para você estar ganhando empresários, né? Cinco estrelas para você tentar contratar ele, né? Poderia dar o Cristiano Ronaldo em Iconi Moments, né mano? Por que não? Já deu em destaque, dava um Iconi Moments do Cristiano Ronaldo a todo mundo, né? Mas aí enfim, se ela fizer isso também ela não vai ganhar dinheiro, a Konami, né? Porque o que ela vai ganhar dinheiro essa semana não está no gibi, mano. Não está no gibi. Então vamos que vamos. Como vocês estão vendo aí, foram adicionados jogadores da Roma e do Arsenal aí na loja do E-Football Points, tá? Outra novidade aqui é o E-Football Open Wink, né? Que está aí disponível no Match Day, né? Primeira fase, segunda fase, tá pessoal? Outra situação aqui também são... Para você apostar aqui quem vai ganhar, quem vai perder do Arsenal e da Roma, tá? Se você acertar você ganha 300, se é futebol points. Se você errar você ganha 100, beleza? O jogador aqui, o olho ele aqui específico para pegar o Rashford. De graça, né? É isso que eu falo. Está dando o Rashford e agora é ele em destaque, tá galera? Não é o Rashford Iconi Moments, não. Mas vamos lá. Vamos ver aqui as competições. Vamos ver se tem alguma coisa aqui que agregue que... Enfim, não tem nada ali, né? Como vocês viram. Contra o computador, você joga aqui uma partida e ganha 3 olheiros de 5 estrelas aqui da Juventus. Para contratar jogadores da Juventus. A outra competição aqui, também você ganha mais 2 olheiros. No caso, são 5 olheiros aí da Juventus que você vai ganhar. Tudo partida única. E aqui, mais um olheiro da Juventus. No caso aí, são 6 olheiros da Juventus que você vai estar ganhando, né? Isso tudo contra o computador, tá? Aqui é tudo para você ganhar 2 preparadores de 4 mil. Essas outras 3. E Zé Fini. Online não tem nenhuma competição, tá pessoal? Como de praxe, né? A Konami, ela é muito... O pessoal lá trabalha muito, né? Assim... Trabalhar os tremeis 24 horas no ar. Eles não param de trabalhar, trazendo o melhor para a gente. E, consequentemente, não deu tempo de trazer competições aí. É um absurdo, galera. É um absurdo, mano. Uma empresa como a Konami, ela não colocar uma competição, pô, no MyClub, velho. Nem que seja lá, velho. Sei lá, qualquer coisa, mano. Mas bota lá. Entendeu? É um mínimo, mano. Que pode fazer, velho. Mas não, velho. Não traz uma competição. É inacreditável um negócio desse, mano. Mas tá aí. Vamos olhar aqui os jogadores em destaque. Aqui, ó. Os times também, né? Os Selectum. Os clubes Selectum. Da Juventus. Vocês estão vendo aí, galera. Qualquer coisa, vocês vão pausando, tá? Pra não ficar muito longo o vídeo. Aqui também, o time aqui do Galatasaray. Destaque aqui para o Luidama. Esse cara aqui é muito top, mano. Eu peguei ele. Eu acabei dispensando porque não rendeu no meu time. Aqui é o Mônaco, né? Aqui é o Mônaco. Olha lá. O Ben Eder. O goleirozinho aí. O Diace. E pra mim, o melhor aqui é o Badiazelli. Esse cara aqui é top. Tá? Pra mim, é o melhor de todos aí. Apesar que esse Ben Eder, ele é muito bugado e muito mentiroso. Tá, galera? Vale muito a pena também ter ele. Mas aí, daí, o que eu gostaria de ter é o Badiazelli. É muito top. O da Roma. Aqui, né? Jogadores da Roma aí, muito simples. Eu não pegaria nenhum, galera. Da Roma. Né? O Arsenal. Vamos lá. O Arsenal tá tão cansado, né, mano? De ver os jogadores do Arsenal. De ver tanto o Alba Meiyang, Lacassette. Esses caras aí, mano. Esse lateral de esquerdo mesmo. Saca, mano. Se tem esse zagueirinho aí, esse Roland, ele é muito bom, tá, pessoal? Mas a probabilidade de você pegar ele aí, bicho, é 1%. Velho. Sinceramente, é quase zero, velho. A não ser que você não tenha tanta sorte, assim, de pegar o Alba e, enfim. Né? E venha ele. O Rashford. Vem de graça aí, né? Pronto. De graça. Até injeção na testa, né? Então, bora lá. Vamos ver aqui. Rashford. Que nem o meu amigo Júnior França fala. Rashford. Vem chegando o Rashford pra ficar no banco dos bancos. Mano, só vou usar o Rashford, mano. Aí, se for o caso de jogar Match Day dentro do MyClub e tal, uma parada de sucesso assim. Mas a não ser, mano, não vale nem a pena, velho. Não vou nem perder meu tempo. Falando nisso, galera, em Match Day e dentro do MyClub, hoje à noite temos live, tá, pessoal? Às 19 horas. Então, cola lá com a gente. Dá aquela moral pra nós lá. E vamos que vamos. Estamos aí pra bater 3K. Assim que a gente conseguir bater 3K, a gente vai fazer um sorteio de um gift card de 100 reais, galera. Então, ó. Cola lá com a gente. E mete o pau. Vamos embora. Vamos chegar nessa meta aí dos 3K, beleza, mano? Vamos que vamos. E vamos fazer aqui pra finalizar, galera. Um pack openzinho aqui, né? De 25.000 GPs. Vamos ver se a gente vem em algum bolinha preto aqui. Pra transformar em Danone, né? Pra upar nossos jogadores lá. Vamos lá. Vamos ver aqui. Ó. Só tem jogador cocô aqui, mano. Não vale nem a pena abrir pack. Eu vou abrir só pra não ficar sem fazer pack open aí pra vocês. Mas vamos lá. Vamos fazer um pack openzinho aqui. Vamos ver se a gente, pelo menos, tem uma bolinha preta da goiaba aí, né? Quem sabe, né, galera? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver de onde vem. Vem da Espanha. Será que é bola preta, mano? Bola preta do Barcelona. Ó. Chuteirinha show ali. É um titi, galera. Um titi, jogador Zé Goiaba. Não fica nem no banco. É aquela coisa, né, mano? Vou deixar ali, por deixar, mas... Fica nem no banco, mano. E é isso, galera. É isso. A nossa atualização da semana foi essa, do domingo, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam. E se vocês pegaram algum jogador específico aí bom, também deixa nos comentários. Fechou? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí